Fala, meus amores! Como é que vocês estão? O tema de hoje, BB Seguridade, as ações estão baratas? Vale a pena comprar? Por quê? Desde o início do mês até agora, caiu aproximadamente 10%. E desde o início do ano pra cá, caíram 22% as ações tiveram uma desvalorização. Mas e aí? Vale a pena? Não vale? Tá barato pra comprar? A gente veio falar disso nesse vídeo. Mas antes de mais nada, comenta aqui comigo. Você aí, você aí, investe na BB Seguridade e comenta aqui embaixo o vídeo pra você. Então comenta. E vamos falar um pouquinho da empresa antes de mais nada. A BB Seguridade é uma holding controlada majoritariamente pelo Banco do Brasil. Entretanto, mesmo sendo uma estatal, boa parte da companhia está ligada a empresas privadas. Os serviços que são oferecidos pela seguradora são produtos de seguro, previdência aberta, títulos de capitalização e plano de assistência odontológica. Algo que eu acho importante falar é o Dividend Yield, que pagou um dos maiores dividendos aí nos últimos 12 meses de 5,96%. E no ano de 2020, muita gente falou, ela pagou 9,4% de Dividend Yield, dando aquela famosa lambada na taxa Selic. E por falar em Dividendos, que é algo muito bom, coloca essa notícia pra mim na tela que a empresa falou. Olha só, BB Seguridade irá pagar 1 bilhão em dividendos. A data de pagamento será anunciada após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, prevista para o dia 2 de agosto. Lembrando, volta pra mim, que a empresa paga dividendos aí semestrais. Agora, pessoal, avaliar resultados da empresa. Quando eu falo resultados, a gente não tá aqui fazendo recomendação de compra. Não é avaliar um mês, dois meses, Catoche. É avaliar um todo da empresa. Quando a gente compra uma ação, a gente tem que saber o que aquela empresa faz, quais foram os resultados, tem que saber, pessoal. Então, coloca pra mim, Catoche, os resultados que vieram aí da BB Seguridade. Lucro líquido atingiu R$ 977 milhões no primeiro TRI aí de 2021, apresentou um crescimento de 6,6% na comparação com o quarto trimestre e crescimento de 10,7% na comparação com o mesmo período aí do ano anterior. O lucro da empresa sofreu muito em 2020, mas já mostra sinais de recuperação nesse primeiro TRI de 2021. Volta pra mim. Agora, quem recebe dividendos tá preocupado. Por que que tá preocupado, Catoche? Reforma tributária. Isso tá sendo muito falado nesses dias de hoje. A gente não sabe como vai ficar. Tá um vai pra lá, vai pra cá. Mas coloca aí essa notícia que é importante também. Os investidores se preocupam. Coloca na tela. Proposta de reforma tributária aumenta a tributação e dificulta a vida do investidor, avalia especialista. Então, como em junho a gente teve essa proposta da reforma tributária, claro que as empresas aí que pagam bons dividendos sofreram repercussão e caíram. Como eu falei, nesse último mês, as ações aí da BB Seguridade caíram aproximadamente 10%. Porque fica aquele boato. Como é que vai ser essa tributação? Então, é lógico que isso influencia, né, impacta as ações das boas pagadoras de dividendos. Tem mais notícia. Tem que... Catoche, quando a gente vai falar de alguma coisa, tem que ter o quê? Notícia. Argumentos e notícias. Ela não é mini idioma. Fatos. Fatos. E a gente traz fatos aqui. Então, coloca essa outra tela. Será que essa tributação vai atrapalhar BB Seguridade? Coloca aí na tela essa outra notícia importante pra você ler. Reforma tributária favorece BB Seguridade, mas prejudica a XP. Mas, pra vocês entenderem essa, né, essa reforma tributária que tá sendo falada, é importante entender que alguns bancos, Catoche, que tem aí cooperação de banco com seguradoras vão se beneficiar, que é o caso, eu anotei aqui, ó, que é o caso dessa proposta do governo federal, favorece aí Caixa Seguridade, BB Seguridade, mas, do mesmo jeito, que impacta negativamente, por exemplo, a XP e o Credit Suisse. E todo mundo tá comentando essa reforma, as notícias saem todo dia, todo mundo se preocupando. E a gente trouxe mais duas notícias que é importante que vocês saibam. Coloca na tela, menino de ouro, por gentileza. Presidente do BB Seguridade renuncia ao cargo. No dia 29, saiu essa notícia. Renunciou ao cargo. E a gente tem outra notícia também. Coloca aí na tela, por favor. BB Seguridade anuncia Ulisses Assis como novo presidente. Foi anunciado aí dia 30 de junho. E lógico, Catochi, que todas essas notícias, mudanças, dá aquela impactada na empresa. Isso é fato. Mas o que interessa muito? A empresa tem bons indicadores? Como é que tá a empresa? Como é que são os indicadores fundamentalistas atuais aí da BB Seguridade? Vamos trazer pra vocês. Coloca na tela, por favor, menino de ouro. Olha lá, o PL 11,49, ROIC 0%, a liquidez corrente boa, 2,20, indicando que tem dinheiro pra pagar dívidas aí de 12 meses, curto prazo. PVP de 6,33, entregou de dividend yield nos últimos 12 meses, 5,96%. E tem um ROI muito bom de 55,06%. Lembrando que a empresa hoje está sendo cotada a 22,65 centavos. Agora, antes de mais nada, faz o seguinte. Se inscreve no canal. Porque é gratuito, conteúdo gratuito. Quanto mais isso dá, mais você aprende. Então, vem aqui no sininho e ativa e vem com a gente. Fica aqui no canal. Agora, Carol, não é recomendação de compra. Está barato investir na BB Seguridade? O que você acha? Vale a pena investir? Na minha visão, certo, Catoche? Eu acho uma boa empresa. Sofreu em 2020 e 2021, né? Mas, ela está em um setor perene, né? Ela é uma boa pagadora de dividendos, mas tem que saber o seguinte. Ela tem o dedo, ela é estatal. Ela tem o dedo do Estado. E agora, Catochinho, vem o quê? As eleições. Então, isso aí pode mexer? Pode. Mas, na minha visão, é uma empresa boa e ela está com preço. Ela está sendo cotada com o preço que estava lá na pandemia, no fundo do poço, quando a Bolsa caiu. Então, está com o preço do mesmo valor que estava aí na pandemia. E tem um detalhe importante em qualquer empresa, que é o lucro. E o lucro continua em alta. Então, vale a pena? Na minha visão, sim. Vale a pena. Agora, nós vamos deixar um card aqui. Me perguntam muito da WEG. Vale a pena investir na WEG ainda? E a gente fez um vídeo completo. Para você, meu amor, está aqui. Vai lá e saiu desse vídeo e já vai lá ver. WEG, vale a pena investir nas ações? Será, Catoche? Será? Será? Não sei. Por hoje é só. Menino de Ouro, quer se despedir do pessoal? Tchau, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Vamos investir com inteligência. Muito bem, menino de Ouro. Gente, beijo de luz. Eu sempre falo. Voa Brasil, investe agora que o seu futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos ver o próximo vídeo. Obrigado.